Oi pai, bom dia. Aqui ó, eu vim só passar o dinheiro mesmo, aos 500 reais das contas que ficaram faltando. Bom dia, filho. Que dinheiro é esse? Uai, é o dinheiro que a Sandra e o senhor me cobram, segundo ela, que é pra pagar as contas, a energia, a água, a internet. Será que eu ando tão esquecido assim, eu não lembro disso. Não, meu filho, mas pode ficar com esse dinheiro, tá? Mas pai, não vai fazer falta não, a Sandra sempre me cobra, esses seis meses, teve outro mês que eu demorei a pagar, e ela cobrou, disse que faz falta, apesar de ficar apertado por causa da faculdade e do serviço, mas eu tenho que passar, né? Eu já tenho mais de 18, como a Sandra disse, eu tenho que ajudar em casa. Tá, eu vou guardar esse dinheiro. Obrigado. Aí o senhor só avisa a Sandra pra ela não ficar brava, foi mal pelo atraso esse dia. Tá. Estranha essa história, eu nunca cobrei nada dele, a Sandra também nunca me falou nada. A Sheila deve saber de alguma coisa, eu vou ligar pra ela pra tirar isso ali. Benedito? Oi, Benedito. Sim, tudo bem? Sim, Sheila, eu tô bem. Desculpa eu estar te incomodando, é porque eu só preciso te fazer uma pergunta. Você sabe se o João Vitor tá passando algum dinheiro pra Sandra aqui em casa? E eu não tô sabendo de nada, e ele veio me entregar esse dinheiro aí, eu fiquei sem saber. Sim, Benedito, eu sei dessa informação. Claro, a Sandra falou que ele foi obrigado por você a pagar todo mês o aluguel. Sheila, eu não tô sabendo de nada disso. Onde que eu vou cobrar pra meu filho morar aqui em casa? Onde é que já se viu isso, Sheila? Você sabe que a gente separou por problema nosso, mas você sabe que eu sempre fui um pai presente, gosto muito do meu filho, e eu não tô sabendo dessa história não. Vou falar com a Sandra. Lógico, e rápido, porque ele recebe pouco, você sabe disso, e ele faz faculdade. É o nosso filho, então você se vira, Benedito, fala com a Sandra urgente. Muito obrigado pela informação, eu vou tomar providência, tá? Obrigado mesmo mais uma vez. Desculpa te incomodar. Já se viu um negócio desse? Ah, mas eu vou conversar com a Sandra. Aqui, Sandra, o dinheiro que o João Vito mandou te entregar. Ah, meu bem, não tô te entendendo, não. Que dinheiro é esse? Ah, Sandra, para com isso. Dinheiro que tu tá cobrando dele há seis meses. E outra coisa, tu tá gastando esse dinheiro com o quê? Porque aqui em casa não é. Ah, Benedito, tô te entendendo, não. Vocês agora deu pra mentir? O que que é isso? Seu filho mente, você, ele tá acreditando? Sandra, para de cinismo. Inclusive, a mãe dele também tá sabendo e tava achando que eu tava participando disso aí. E eu não tenho nada a ver com isso, tá? Como é que eu vou cobrar pra meu filho morar na minha própria casa? Onde é que já se viu isso, Sandra? Benedito, a mãe dele é um problema seu, não é meu. E outra, mais do que é justo o seu filho ajudar na casa. Ele é maior, ele come, ele bebe, lava roupa. Então, quer dizer, toma banho. Tem que ajudar mesmo a pagar água, luz. Eu acho justo. Você tá certa em partes. Seria justo se tivesse sido combinado previamente entre as partes, tá? Não sou contra. Agora, me fala uma coisa. Tu tá gastando esse dinheiro com o quê? Porque aqui em casa não é. É, comigo. Eu tenho unha, cabelo pra fazer e outra. Você acabou de dizer que você paga as contas, não é? Se você paga as contas, sobrou. Se sobrou, meu querido, é meu. Nós não estamos juntos. O que é seu, é meu. Então, sobrou, é meu. Não, senhora. Dinheiro não é seu coisa nenhuma. Eu só vim até aqui pra ver se você ia mentir na minha cara. Porque mentindo você já vinha há muito tempo. E você teve a cara de pau. A fonte secou, tá? Pega descendo porque subida é contramão. Arruma suas coisas e vaza daqui agora. Você não tem direito de fazer isso. Nós dois somos casados. Você tem que me sustentar, meu querido. Nós casamos pra isso. Sustentar você é uma coisa. E eu nunca me eximi dessa responsabilidade. Agora, sustentar sua falta de caráter jamais, entendeu? Quando eu casei com você, eu não sabia que você era essa mau caráter. Nossa. Ai, doeu. Para com isso, Benedito. Ah, você já é grande, rapaz. Toma tia, pô. Essa conversa aqui tá esticando mais do que cabo de estilingue, sabia? Vaza. Você vai sentir falta, viu, meu querido? Era só o que me faltava. Eu senti falta de uma mulher que me engana dentro da minha própria casa, tirando dinheiro do meu filho. Mamães, já me chamas do meu filho. Vamos lá.